Seu monstro lance não deu certo, não adianta nem tentar É como um cristal quebrado, que não se pode consertar Vamos acabar com tudo agora, melhor do que ficar iludindo nosso coração Um de nós tem que ir embora, pra não sofrer depois com essa ilusão Quem vai sofrer as consequências, eu já sei, conheço os meus defeitos Mas um dia eu me canso, paro de sofrer, eu mudo o meu norte Morro o mundo inteiro, para te esquecer, eu morro pra qualquer canto Se eu pudesse arrancaria do meu peito, esse amor covarde que machuca aqui dentro Se eu pudesse escolher, escolheria jamais ter te conhecido Pra não passar por esse sofrimento Se o nosso lance não deu certo, não adianta nem tentar É como um cristal quebrado, que não se pode consertar Vamos acabar com tudo agora, melhor do que ficar iludindo nosso coração Um de nós tem que ir embora, pra não sofrer depois com essa ilusão Quem vai sofrer as consequências, eu já sei, conheço os meus defeitos Mas um dia eu me canso, paro de sofrer, eu mudo o meu norte Morro o mundo inteiro, para te esquecer, eu morro pra qualquer canto Se eu pudesse arrancaria do meu peito, esse amor covarde que machuca aqui dentro Se eu pudesse escolher, escolheria jamais ter te conhecido Pra não passar por esse sofrimento Quem vai sofrer as consequências, eu já sei, conheço os meus defeitos Mas um dia eu me canso, paro de sofrer, eu mudo o meu norte Corro o mundo inteiro, para te esquecer, eu morro pra qualquer canto Se eu pudesse arrancaria do meu peito, esse amor covarde que machuca aqui dentro Se eu pudesse escolher, escolheria jamais ter te conhecido Pra não passar por esse sofrimento Se eu pudesse arrancaria do meu peito, esse amor covarde que machuca aqui dentro